E hoje eu recebo aqui em casa o Lucas Tomé, que é proprietário da Lotérica em Três Lagoas, para falar sobre apostas. Você já pensou que você pode ficar milionário? Hoje é dia da Independência do Brasil, data que dá nome ao sorteio da Loto Fácil da Independência. Para este ano, o prêmio está estimado aí na casa dos 150 milhões de reais. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. E eu começo perguntando justamente isso, né? Para apostar, tem valor mínimo? Ficar milionário todo mundo quer, mas tem valor mínimo? Então, Tati, a Loto Fácil é um jogo simples e para apostar são 15 dezenas e custa a partir de R$ 2,50. R$ 2,50. Você pode ganhar R$ 150 milhões. Pois é. Com R$ 2,50, você pode ganhar R$ 150 milhões. E eu só consigo fazer a minha aposta indo pessoalmente para uma Lotérica? Não. Hoje em dia são duas opções. Ou presencialmente na Lotérica, ou por WhatsApp, ou nos canais oficiais da Caixa, que é pelo site da Caixa, que é o recomendado. Eles não recomendam tentar em sites paralelos, pois não são garantidos. Pode até ser vítima de golpe, então. De fraude, aham. Maravilha. Quanto ao bolão, Lucas, como é que posso fazer parte de um bolão oficial? Eu tenho essa oportunidade? Tem um preço mínimo para participar de bolão? Então, o bolão é uma oportunidade que a Caixa dá para você fazer um jogo maior, dividindo entre várias pessoas. Então, você paga menos para fazer um jogo maior. Por exemplo, de R$ 16,00, R$ 17,00 até R$ 20,00, que é o limite da Lotofácil. Então, você pode fazer ou com seus amigos, familiares, chegar na Lotérica com ele já para fazer, ou você pode comprar uma cota que é vendida na Lotérica. Por exemplo, lá na nossa, a gente tem a partir de R$ 5,00. São os mais simples, até R$ 204,00 para essa Lotofácil Independência. E quanto mais caro vai ficando o valor do bolão, maior é a chance de ganhar. E a Caixa fez de um jeito que tem toda a segurança. Então, a sua cota é só sua e não corre risco de não ter sido feito o jogo ou de alguém fugir com o prêmio, caso dê o prêmio. Então, a sua cota é sua e o seu prêmio é dividido de acordo com a sua proporção. E tem uma quantidade mínima ou máxima de pessoas para participar do bolão? Depende do valor do jogo. Mas um jogo de 20 dezenas, ele custa mais de R$ 38,00. É com a maior chance. E ele pode ser dividido em até 100 pessoas. Ah, porque ninguém tem R$ 38,00 sobrando para fazer uma aposta sozinho. Então, pode dividir em até 100 pessoas. Entendido. Se eu preferir comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas propriamente, é possível? É possível. Você vai chegar na lotérica, a moça vai te mostrar quais são as opções. Nós temos hoje de R$ 5,00, R$ 12,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 204,00. Tem para todos os bolsos. Quanto mais caro, maior a sua chance. E você vai sair com a sua cota, com toda a segurança. Se der o prêmio, ele é seu. Ai, que ótimo. Lucas, a gente sabe que a Loto Fácil da Independência leva o nome da Independência, que é hoje, 7 de setembro. Mas o sorteio vai ser só sábado, dia 11. Qual que é o prazo para eu fazer minha aposta? O prazo é até as 17 horas, horário de Brasília, nos canais oficiais. E a nossa lotérica Trevo da Sorte vai ficar aberta até meio-dia no sábado. Então, pelo horário de Brasília, 5 da tarde, horário de Brasília, 4 nosso aqui em Mato Grosso do Sul. Mas quem quiser ir até a lotérica Trevo da Sorte tem até meio-dia. Até meio-dia no sábado. Então, não deixa para a última hora. Não deixa para a última hora. É dia de ficar aquelas filonas dando volta no quarteirão? O pessoal aposta mesmo? O pessoal aposta. Mas as pessoas já vão aprendendo para fazer antes, antecipado. A Caixa libera muitos dias antes justamente para não deixar para a última hora. Inclusive, esse jogo está liberado desde o início já desse mês, né? Desde o final de agosto, na verdade. Desde o final de agosto. Já dá para fazer. Então, já tem um tempinho aí. Para o pessoal não reclamar de longas filas, de horário... Para não deixar para a última hora. Porque é típico do brasileiro, né? É típico do brasileiro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Já ocorreu de sair um prêmio na sua lotérica para algum apostador e o sortudo não aparecer? Na verdade, já. Eu não acredito. É. Na verdade, por segurança, a Caixa não divulga quem é o ganhador. Então, a gente não sabe se ele buscou ou não. Mas, ao longo do ano, muita gente deixa de receber. Até ano passado, a Caixa divulgou recentemente um número que foram mais de 300 milhões de reais não retirados e por ganhadores. E aí, o que acontece? Esse dinheiro vai para algum lugar? Esse dinheiro é destinado ao FIES, que é o Programa do Governo de Financiamento aos Estudantes. Então, ele tem um destino bom, pelo menos. Pelo menos. É voltado para a educação, né? Isso, é. Mas vocês, donos de lotéricas, não conseguem nem ligar, falar, ô, seu fulano, o senhor veio aqui e apostou. A não ser que seja um conhecido meu, comprou comigo, eu tenho foto do jogo dele que eu mandei por WhatsApp. Aí, eu posso avisar. Mas, por segurança, eu não sei quem é o ganhador. Só sei que saiu na minha lotérica, caso saia. Puxa vida. Agora, uma curiosidade aqui para você, pessoal de casa. No ano passado, a Loto Fácil da Independência, o jogo que a gente está discutindo hoje, justamente, pagou aí 124 milhões e 900 mil reais, divididos entre 50 apostas de 17 estados diferentes, incluindo um apostador que era daqui de Mato Grosso do Sul, hein, Lucas? Aqui no estado, a gente está com o pé quente. O pé quente, prata da casa. Tomara que esse ano saia de novo. Vamos torcer, né? Para quem quiser apostar, ainda dá tempo. Hoje é terça-feira, ainda tem quarta. Hoje, terça-feira, o dia está quase acabando. Foi feriado, as lotéricas fechadas, mas amanhã estarão abertas. Então, tem quarta, quinta, sexta, sábado, para correr e fazer sua fezinha. Não pode deixar para a última hora. Lembrando que o valor mínimo... R$2,50 já dá para fazer um jogo simples e estar concorrendo. Fazer aquela fezinha, já pensou? Que bolada. Lucas, obrigada. Eu que agradeço. Por favor, para o pessoal de casa, onde fica a lotérica, o endereço, o telefone? A lotérica Trevo da Sorte fica na Clodoaldo Garcia, 572, lá no Santos Dumont. Se quiser apostar por WhatsApp, a gente reserva, escreve o nome, coloca o CPF para deixar com toda a segurança. O número é 67984753131. Lotérica Trevo da Sorte, para pagamento de conta, recebimento de benefícios, financiamento, abertura de conta. Lucas, obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. A casa é sua, viu? Obrigado. E antes de eu ir embora, deixa eu dar um agradecimento especial pelo bom gosto do nosso querido Eliseu Júnior, lá da loja Estrela Casa e Decor, que nos ajudou com o cenário aqui de casa. Uma loja linda de imóveis e decorações que está na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um abraço para você, Eliseu. A Casa Sua vai ficando por aqui. Na sequência, a pulseira de prata. E amanhã, eu estou de volta. E amanhã, eu estou de volta.